Leitando Meu destino, talvez eu te sigo Que talvez nunca mais tem Os espíritos, a luz e o flashback Chegam na escuridão Se me, 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 me Me, me, me Me, me Nunca lembrarão da minha sepultura Leitada e sem vida Trouxe mais uma turma Que desistiu da vida Uma jantiga imorta Antes de nascer Apenas vou te destacando Minha morte Minha morte Teu beijo é tão gerado Minha morte Me abrace e nunca mais me senti Minha morte Minha morte Me abrace e nunca mais me senti Apenas me encher Ficar na minha Minha morte Minha morte Minha morte Minha morte A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.